O chat ABT aprende com as suas interações, aprende, então tudo o que você está escrevendo ali é público e está sendo usado. Eu vou te ensinar a usar para você entender como você pode customizar, como você pode fazer a tua busca, o teu trabalho. Abre realmente novas possibilidades. Salvou a minha vida. Caramba, estar nesse curso hoje foi sensacional. É um curso que abre a mente e você aprende todas as possibilidades. Espalhar isso para a equipe utilizar também, para que todo mundo possa produzir mais e melhor. Eu sou uma pessoa que na hora de escrever e de organizar as informações, gosto muito de fazer listas. Então se você me acompanha, acompanha a mim, você vai ver que eu sempre publico sete maneiras de alguma coisa, oito erros, mais comuns, etc. Então quando eu vou fazer coisas com o chat ABT, eu digo para ele, me dê cinco maneiras, me dê muitas maneiras, reveja as sete que eu fiz. Se eu perguntar para ele como que faz uma boa picanha, ele vai fazer uma lista, cinco coisas, porque ele sabe que eu gosto de listas. Veja como é poderoso esse processo e todos nós vamos estar fazendo a mesma brincadeira, Mas eu vou pedir para vocês me darem uma palavra e todos vocês vão ter respostas diferentes.